E aí galera, é o seguinte, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma buzina caseira Que vocês vão utilizar um cano PVC, não precisa ser azul assim, desse azul né Acho que é 50mm esse, pode ser do outro, do marrom lá Beleza, ou branco, uma bexiga, cortei a ponta dela aqui, não precisa Mas vou usar essa daqui E a ponta do litro, a boca do litro, tá vendo? Vocês vão cortar mais ou menos, aproximar bem aqui Pra vocês tenham noção de onde vai cortar Da espessura, do diâmetro interno aqui do cano Ele encaixar ali certinho, ali dentro, beleza? Desse tamanho E é isso, e aí no cano vocês vão fazer um furo Nessa distância aqui, aqui vai dar mais ou menos O dedão, sei lá, uns 2cm A ponta do litro aqui, ela tem que passar do furo, entendeu? Ela tem que passar do furo quando você encaixar aqui dentro Ó, tá vendo que dá pra ver, ó, o verdinho Onde você cortou lá, ó, aqui dentro, ó, tem que passar do furo, ó Lá dentro, ó, ó, pode olhar que passou, ó Beleza? E ele vai ficar mais ou menos assim, ó Esse pouquinho pra fora, ó Desse jeito, esse é o esquema Com a furadeira, né Ou sei lá, até com a, sei lá Esquentar alguma coisa, dá pra você furar Beleza? É isso aí, aí a bexiga a gente vai passar por aqui Vou tentar Explicar melhor essa parte aqui pra colocar a bexiga Galera, pra colocar a bexiga é o seguinte, ó Vamos abrir ela aqui, ó Abrir ela bastante Pra gente encaixar ela aqui, ó, na boca do cano E onde tá o litro E ela tem que ficar bem esticada Beleza? Ó, nesse esquema aí, ó Bom, galera, ó Tudo no lugar, esticadinho aqui, ó A bexiga, o litro Dá uma olhada, ó A distância ali, ó Essa distância aqui O furo onde a gente vai assoprar Beleza? E é simples assim Só assoprar aqui, ó E já dá a buzina Vamos fazer o teste agora, pra ver Ver se eu consigo deixar mais nítido aqui Nossa! Ficou show, hein? É lasqueira, aí sim, hein? E é isso aí, galera, ó Ficou 10 Beleza? Só fazendo aí, pra vocês terem noção do barulho Aqui talvez saia um pouco estranho Mas ficou show Beleza? E é isso aí, ó Mostrar aqui pra vocês Beleza? Valeu! E aí Beleza? E aí E aí Obrigado.